Olá pessoal, quem estava com saudade dos vídeos de receitinha? Pois é, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma falsa pizza de fogão. É muito fácil, não vai quase nada de ingrediente e é muito rápido de fazer. Então se você quer aprender como fazer uma pizza de fogão super rápida e deliciosa, é só continuar assistindo ao vídeo e vem comigo. Vamos começar a nossa falsa pizza no fogão. Eu tenho uma xícara de farinha de trigo aí nessa tigela e eu estou adicionando duas colheres de sopa de azeite. Essa massa é bem legal porque ela não vai muitos ingredientes, só quatro, então é bem facinho de fazer. Agora eu vou adicionar meia colher de chá de sal. E aí a gente vai... eu dou uma mexida assim, né, pra incorporar todos os ingredientes, mas não precisa ser muita coisa. E agora eu tenho 100 ml de água que eu vou colocando aos poucos. Talvez não precise de 100 ml, por isso que a gente vai colocando aos poucos. A gente vai colocando até que a massa chegue no ponto que a gente quer, que é aquele ponto de torta. Quem já fez torta sabe que é um ponto que dê pra gente abrir, né, a massa. Essa água é só pra dar uma... fazer uma liga entre os ingredientes, pra ficar nesse ponto. Então o ponto que tem que ficar é esse que vocês estão vendo agora, que é um ponto que já dá pra abrir. Não foi os 100 ml, mas isso vai depender. Agora na minha bancada eu vou colocar um pouco de farinha porque essa massa gruda bastante. E eu vou pegar um pouco dessa massa pra gente fazer a nossa pizza. Aí você pode pegar do tamanho que você quiser pra abrir aí, pra fazer a sua pizza. Eu fiz duas pizzas grandes e uma média, assim, sabe? Então aí você escolhe. Se tiver grudando aí pra abrir, você joga mais farinha e abre, tá? Igual eu fiz aí agora. E a gente abre redondinho pra ficar, né, no tamanho da frigideira e ficar bonitinho, igual uma pizza mesmo. E agora na frigideira vem o segredo. A gente vai colocar um pouquinho de azeite. Já tá em fogo baixo, tá? Então colocou um pouquinho de azeite, coloca a pizza e a gente tampa ela. A gente vai deixar pra aproximadamente um minuto aí nessa frigideira. Virando na metade do tempo. E nesse tempo vocês vão perceber que a massa, ela fica mais durinha, tá? Então ela vai ficar um pouco mais dura. Numa assadeira fina, tá vendo que essa assadeira é própria pra fazer pizza, ela é mais fina. Eu vou deixar a minha pizza, tá com fogo alto ligado embaixo. Vou deixar a minha pizza em cima de 2 a 3 minutos ou até que ela queime. Tá vendo que ela já tá começando a queimar aí? Ela tem que ficar assim, com alguns pontinhos queimados pra dar aquela crocância de pizza mesmo, tá? Quando ela tiver desse ponto, a gente vai voltar com ela pra frigideira. Mas agora a frigideira não está em fogo baixo, o fogo está desligado. E a gente vai montar o nosso recheio. O meu recheio eu começo com molho, porque pizza tem que ter molho. E aí as opções que você vai colocar vai variar do que você gosta. Eu coloquei dessa vez linguiça calabresa, mas você pode colocar frango, você pode colocar atum, enfim, o que você quiser. E por cima da linguiça eu coloquei queijo, porque pizza sem queijo não dá, né? Então eu coloquei bastante queijo. Tomate, então piquei meus tomatezinhos. É importante que você já deixe o recheio meio que pronto. Então se você vai fazer frango, já cozinhe o frango, já deixe a calabresa frita, tá? E aí eu coloquei o orégano por cima, liguei o fogo em um fogo médio, assim, mais ou menos. Deixei por uns 4 minutos ou até que o queijo derreta. E aí a nossa pizza fica assim, fica deliciosa e como vocês viram é muito fácil de fazer. É aquele dia de fome, assim, que você está com pressa e quer comer algo diferente. É essa pizza que a gente faz. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar mais receitas e mais vídeos. O botão está aqui abaixo. Me siga nas redes sociais pra ver as fotinhos e ficar sempre pertinho de mim. Então é o Instagram, roupa Samara Pupi, Facebook de Laco e Vestido. Big beijo e fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!